Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje venho compartilhar com vocês o primeiro design com a pá de 2024. Sim, estamos de volta com esse quadro que eu gosto tanto. Você que tá chegando aqui agora, eu me formei em design de interiores, mas eu não exerço ainda. Mas eu gosto muito desse assunto de abordar aqui no canal, né? Trazer um pouco das propriedades que eu estudei na faculdade, junto com a minha vivência, com o meu dia a dia. E temas que vocês pedem também. Então hoje nós vamos falar sobre ilha da cozinha. Se é vantajoso, se não é. Qual tem sido a minha experiência com ela. E quais os benefícios, né? Enfim. Que tem nesse objeto que a gente pode utilizar na nossa cozinha. Então quem quiser conferir um pouquinho mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Bom, gente, então vamos lá. Você que às vezes não sabe do que eu tô falando, a ilha da cozinha nada mais é do que uma bancada que fica centralizada no centro da sua cozinha. Por isso que é chamado ilha, porque ela fica no centro e ao redor ficam as outras coisas, né? Então realmente ela fica como se fosse uma ilha no meio do mar ali. Então é uma bancada muito bacana. Ela dá todo um suporte pra cozinha e ela acaba integrando, né? E criando um novo espaço ali na sua cozinha. Então assim, é bem bacana mesmo. Mas tem as vantagens, né? E também tem as suas desvantagens. Vamos lá. Eu sempre tive o sonho de ter uma ilha. Na minha outra casa eu não tinha. Eu tinha uma península. Mas eu queria muito uma ilha, sabe? E assim, tem diversas formas de você fazer essa ilha. Você pode fazer ilha com um cooktop dentro. É ilha sem nada. Ilha com um cooktop mais uma pia. Ou a ilha somente com uma pia. Você pode utilizar ela com uma dessas funções e fica incrível. Eu optei aqui na Casa Nova por colocar a ilha somente com um cooktop. Minha ilha não é muito grande. Ela tem um metro e meio de largura. Mas ela me serviu muito bem, assim. Porque o meu cooktop, ele é de indução. Então quando ele tá sem uso de fogão mesmo, a gente pode cobrir ele. Ele não atrapalha em nada, sabe? Ele fica camuflado e fica parecendo que é somente uma ilha. Então o espaço fica ideal. Uma das grandes vantagens da ilha é realmente criar um espaço extra. Um espaço a mais pra você utilizar aí na sua cozinha. Às vezes tem várias bancadas, mas tipo, ah, eu preciso de um espaço extra. Tem aquela ilha ali no centro que vai te auxiliar em todas as suas funções do dia a dia na cozinha, né? Então, tipo, dá pra você cozinhar, pra você picar as coisas. Até mesmo, às vezes, pra você criar mesa posta. Porque às vezes a sua ilha, assim como a minha, tem o espaço de assento, tá? Então a gente consegue criar um espaço extra utilizando a ilha. É uma das vantagens de se utilizar. Outra coisa legal é que ela favorece a circulação da cozinha. Então você consegue circular a cozinha inteira em volta da ilha, né? E isso é muito legal que traz um dinamismo ali pra aquele espaço. Você consegue fazer essa circulação se tornar algo bem benéfico, assim, no dia a dia. Outra vantagem é que a ilha consegue fazer integração com outros ambientes. Aqui, por exemplo, a minha cozinha, ela é integrada com a sala de jantar. E que por ela é integrada com a área gourmet. Então é tudo integrado, né? Com a sala de estar também. Mas assim, a ilha consegue delimitar um espaço e também marcar limites. Então ela é muito bacana com relação a isso. Porque se você tá, tipo, ali na cozinha, você consegue conversando, né? Com as pessoas que estão ali assentadas na mesa. Consegue ter essa integração. Isso é muito legal também. Pra quem curte, né? Esses espaços abertos, integrados. Eu sei que tem pessoas que não curtem. Mas eu tô falando realmente voltado pra pessoas que gostam dessa integração. Ela traz realmente essa delimitação de áreas, tá? Outra coisa vantajosa é que você pode utilizar a sua ilha pra ser um espaço de armazenamento. Ah, tá faltando um espaço aqui na minha cozinha. Você consegue, por baixo da ilha, criar um armário. Ou prateleiras. Ou até mesmo um local de assento, como eu disse, né? Então você consegue criar locais novos dentro da sua ilha. Eu fiz a parte de paneleiro e gavetas na minha ilha. E realmente ficou perfeito. Porque as gavetas que a gente usa muito no dia a dia pra cozinhar. Quanto mais próximo ao cooktop ficar, gente, mais prático é. E assim, ficou muito bom da forma que eu fiz. Porque também as panelas ficaram embaixo. Então ficou realmente uma coisa bem direcionada. E é uma grande vantagem, realmente. A gente tem um espaço extra de armazenamento. Agora algumas desvantagens. Que eu senti logo de... Cara, quando eu me mudei pra cá. É que eu comecei a usar a ilha. Eu falei, meu Deus. Acho que me arrependi. Mas depois, lógico que isso passa, né? Mas isso assim, de cara, me deu um estranhamento muito grande. Porque como a casa é toda integrada. E eu me vi ali cozinhando no centro da cozinha. Com tudo integrado em volta. Eu me vi um pouco assim... Uou! Parece que tá tudo bagunçado. É isso. Porque você consegue... Ao mesmo tempo que é muito legal ter essa integração. Te dá um certo desespero. Porque, por exemplo, você vai receber pra um jantar. Ou um almoço. Enfim, pra alguma ocasião. E a cozinha, né? A ilha, por sinal, está toda lotada. Ou toda bagunçada. Ou você tá ali cozinhando. Tá tudo sujo. Gente, dá um pânico. Porque você fica assim... Como que eu vou ficar com isso tudo bagunçado com pessoas ali? Não rola. Então você tem que ir cozinhando. E de uma forma bem organizada. Que mantenha as coisas no lugar. E as coisas limpas. Mas assim... Quando eu comecei a usar. Isso me deu um certo desespero. Porque eu falei... Uou! Não vou dar conta? Como que eu faço pra manter isso tudo em ordem? Mas depois a gente vai pegando o jeito. É só a primeira experiência mesmo. E é uma das desvantagens que eu julgo. É em relação a bagunça e visualização. Sabe? As pessoas acabam visualizando se houver bagunça. Então a gente precisa realmente manter essa organização. Tá? Outra desvantagem é que, por exemplo, se você... Por mais que você use coifa, eu vou ser sincera. A coifa não resolve 100% do problema. É... Resolve, tipo, 90%. Mas, tipo, 100% eu acho que não vai resolver. É... Porque eu já tive coifa e, tipo... A gente tem experiência. Ainda vou colocar, né? Na minha cozinha, a coifa. É... Você sempre pergunta sobre isso também. Mas é outro assunto, tá? Mas, assim... E eu acho que... Por mais que a gente tenha coifa, dependendo do... Do alimento que a gente prepara ali... Espalha muito rápido. Mais do que se o fogão fosse, por exemplo, num cantinho. Então... É... Tem essa desvantagem também de espalhar o cheiro. É... A bagunça. Então, assim... Eu... É... A ilha, ele espirra pros quatro cantos. Então, vira uma bagunça. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. É uma das desvantagens, né? Se você faz fritura, algum alimento que espirra muito, tem esse problema. Enfim... No mais, eu acho que não tem tantas desvantagens, não, sabe? São bem poucas se comparar das vantagens. Porque... Gente, é muito maravilhoso, assim... Você tá ali com... É... Cozinhando no centro da cozinha e podendo visualizar tudo. Nesse tempo que tem, essa desvantagem também é maravilhoso. Então, a gente acostuma. Não tem nada melhor. É... Agora, assim... Pai, eu quero muito ter uma ilha. Quais são as dicas que eu devo, assim... Levar em conta pra poder... Fazer acontecer e ter uma ilha na minha cozinha? Primeira coisa. Você tem que visualizar o ambiente. Olhar a circulação. Pra ver se vai conseguir circular direitinho todos os lados, né? Fazer a circulação correta pra ela ficar funcional. Porque, gente... Se circular só de um lado ou do outro, não. É... Ficar muito, tipo, apertado. Não vai ser funcional no dia a dia, não. Tá? Então, ela tem que ficar... Bem funcional em todos os lados. Você tem que conseguir fazer aquele giro e não te atrapalhar. Tá? Então, realmente, se atentar às medidas corretas pra ela ficar funcional. Ok? Com relação à largura desse corredor em volta de circulação, ele vai variar de 70 cm a 1,20 m. Se você tem muito espaço, 1,20 m vai ficar excelente. Se você tem um espaço mais limitado, 70 cm vai ficar ok. Menos que isso vai ficar realmente bem apertado e pode ser prejudicial, assim, ao seu espaço. Ou você vai ter que fazer uma ilha menor ou você realmente vai ter que optar por outra solução, né? Então, tem que se atentar realmente a medida porque é espaço pequeno. Se tiver uma ilha, pode bagunçar tudo. Às vezes, melhor não fazer, tá? É... A altura da ilha pra ficar realmente perfeita. A altura ideal aqui, pra mim, ela vai ficar em torno de 82, 85 cm. Pra mim, tá? Realmente, pra mim, ficou excelente nessa altura. É... E ficou funcional, sabe? Com o cooktop. Porque a gente tem que enxergar também a panela, o cozimento, né? Pra não ficar uma coisa cansativa. É... Mais baixo que isso, pra mim, não funciona. Por conta da minha altura. A gente também tem que levar a nossa estatura em conta. Mas... É... Tipo, entre 75 a 90 é uma altura, assim, ideal, sabe? É... É... Se você vai usar uma ilha somente pra assento, não vai colocar cooktop, nem pia, pode ser que ela possa ser um pouquinho mais alta. Porque, às vezes, você vai colocar só banquetas. É... Então, você vai poder considerar realmente o banco, né? O assento que você vai utilizar. Então, pode girar em torno de 90, 1,10 m. A depender do que você vai usar pra sentar, tá? Outra coisa legal pra você levar em conta é a iluminação. Iluminação da ilha, você tem que ter uma... É... Ciência que ela tem que ficar bem clara, né? Tem que ter uma iluminação bem, assim, direta. Então, você pode usar pendentes, você pode usar spots. Algo que realmente traga bastante luminosidade. É... E você pode usar, por exemplo, fita de LED embaixo, que fica maravilhosa. Ou trazer aquela iluminação mais aconchegante, mais... É... Bonita, né? Mais moderna. Então, tem várias formas de a gente estar colocando aí uma iluminação que fique bem bacana. E com relação ao móvel que, às vezes, você vai usar embaixo, Você tem que ficar atento, realmente, à funcionalidade. Às vezes, vai ser melhor você colocar a portinha de correr no armário. Ou as portas de abrir também vão ser práticas. Tem que ver, realmente, a sua circulação, sabe? Pra poder planejar essa marcenaria embaixo, de uma forma que fique ok. Quando for fazer também as gavetas, olhar com relação ao cooktop, Tudo que você for colocar, pra ficar bem legal. Agora, material pra ilha, tem, hoje em dia, ilhas feitas de porcelanato, né? Ou ilhas feitas de pedra. No caso, aqui em casa, eu usei pedras naturais, que foram quartizitos, lá da Margramar. E eu escolhi um cinza, gente, que é um vibranil muito lindo. Vocês vão estar conferindo aí por cima, né? E é uma pedra que ela tem baixíssima absorção, assim, quase zero. Então, ela é muito maravilhosa, não mancha. E aí, foi uma das escolhas, assim, mais assertivas da minha casa. Vou ser bem sincera, porque não aparece nada, de nada, assim, mesmo sujeira. É muito maravilhoso. E o meu cooktop, ele é todo pretinho, né? Porque ele é de indução, não tem trempe. E aí, fica tudo camuflado. Então, fica muito bacana. A gente também tem que levar em consideração isso na hora de escolher o material. Olha o cooktop que você quer, algo que fique bem bonito. Se você quer contraste ou se você não quer. Porque tem cooktop, né? Todo preto, mas tem também inox, se você não for escolher indução. Enfim, avaliar o que você quer. Tem branco hoje em dia, tem muitos eletrodomésticos diferentes, né? Ah, não, pai, eu não quero o cooktop na ilha. Eu quero somente a pia. Ah, eu não quero nenhum dos dois. Então, assim, você tem que olhar realmente isso tudo pra poder escolher o material também. Até mesmo pra não ter perigo de manchar. Porque se você for usar a ilha pra preparar alimentos, lembra de observar isso, tá? E também tem ilhas só de MDF hoje em dia. Por exemplo, aqui é a cozinha do nosso estúdio. Ela é de pedra em cima e MDF embaixo. Mas ela é uma ilha móvel. Ela tem rodinhas. Então, eu consigo transitar de um lado pro outro. E isso é muito bacana. Então, tem várias formas da gente fazer nossa ilha. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu acho que a gente tem um vídeo falando sobre ilha aqui também no canal. Mais detalhado, assim, sobre medidas. Mas eu queria compartilhar com vocês, assim, mais de um ano já usando o que eu achei. E hoje, eu não me arrependo de ter colocado ilha. Eu colocaria novamente. E se eu fosse fazer uma nova casa, uma nova construção, enfim, uma reforma que fosse, eu faria uma ilha ainda maior. Mas, tipo, de 2 a 2 metros e meio, eu acho que seria excelente. Ela ficaria bem grandona, bem espaçosa. Então, fica bem bacana, gente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, das dicas, comenta aqui abaixo. Deixe sugestões e temas pra o próximo Pai Design. O que vocês querem que eu fale. Pode ser coisas que vocês já viram que eu tenho aqui na Casa Nova. Ou não. Enfim, coisas que vocês querem que eu aborde. Tenho vários temas aqui no canal, que eu já falei, tá? Então, vocês assistam aqui nos cards pra saber certinho, pra gente não repetir temas. Mas, bora. Bora interagir aqui. Porque eu quero muito gravar vários vídeos relacionados ao design esse ano aqui pro canal. Tá bom? Se você curtiu, clica em gostei, compartilha com as amigas, vem se inscrever no canal. A gente tem 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Geralmente pela parte da manhã ou no comecinho, assim, da tarde. Mas, entre esses vídeos, né? A gente também tem vídeo shots, esses vídeos extra. Então, vem acompanhar. E me segue lá no Instagram de design de interiores, que é Paloma Soares Design, tá? E é isso, gente. Em breve, quando eu começar a atender, fazer projetos ou consultorias, eu informo pra vocês. Mas, no momento, eu só estou compartilhando um pouco de experiência, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!